FALA GALEAAERA! E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga porque se está com Hora Vaga, mano Miguel... E o salve no canal certo! É isso aí gente, é o seguinte, estamos aqui agora mais uma vez em Pokémon GO! Só um minuto galerinha, deixa eu colocar aqui um somzinho, vai... Vai mexer aqui um pouquinho, mas eu vou diminuir aqui o volume, tá? Acho que está bom assim, hein? Pessoal, é o seguinte, a gente está saindo agora na night, é 8 horas e meia da noite aqui no meu interior, estamos em Santa Cruz Rio Grande do Norte, mano, e a gente vai tentar capturar alguns Pokémons agora, eu também, eu também E o mano Miguel está comigo aqui, né? Pokémon? Vamos lá cara, eu já estou dentro do carro Ah não, como é que chama aquela música? No Brasil! Que que é, velho? Que que é a música? Ó mano Miguel, olha aí ó, vê se não aparece nada aí Eu estou vendo isso Gente, a minha cidade ela é muito pequena Mas é o seguinte, apenas até o presente momento só... O Dragonite! Ô mano Miguel, faz isso não, velho Como é que vai aparecer um Dragonite assim do nada? Tem que pegar um dratino aí vou... Não, não, mas pode aparecer o Dragonite Não tem como! Quem disse só você? Eu! Você sabe nada? Deixa eu falar aqui com a galera? Eu estou falando com o pessoal, mano! Foi aí! Pô gente, é o seguinte! Caraca, o que é que eu estou falando, velho? Eu não sei! Ah sim, minha cidade é tão pequena, velho É tão pequena Que... Que só tem um Poker Stop até o momento, mano! Sabe o que é isso, velho? Isso é muito ruim, mano! Ô mano Miguel, vou e eu sinto aí, velho Que a gente vai logo no Poker Stop, vai que a gente consiga Espera aí, pessoal! Vai que a gente consiga um ovo, mano! O tanto que a gente vai andar hoje é pra chocar pelo menos um ovo! Você conseguiu um ovo? Não! Vamos lá no Poker Stop agora! Ah, então eu posso também? Não, pessoal! Você não tem internet no chip, mano! Só eu! Lembra que minha internet é uma bosta no chip Porque não é 3G! Na minha cidade só pega um chip 3G E eu vou ter que comprar esse danado pra fazer É... Gameplay pra vocês, beleza? A gente vai dar um corte, galera, agora Vou adiantar o vídeo E daqui a pouco a gente se fala, beleza? Com licença! Mentira! Sai, não fala comigo não! Tô ocupado! Apareceu o nome? É do lance? O que é isso? Capturei! Catcher! Hehehe, galera! Acabamos de capturar mais um pincer E agora eu vou dar uma olhadinha no CP dele Não! É CP mesmo? 147 É o meu pokémon mais poderoso até o presente momento Não acredito, galera! Então nós vamos fazer o seguinte agora Nós vamos dar um fim nesse pincer com muita tristeza Porque é muito difícil encontrar um pincer Pelo menos eu acho o pincer um pokémon raro Bom, nós ganhamos só um Candy, né? Pra gente aumentar o nível dos pokémons Calma! Vai, vai, mano, Miguel! Sai! Vamos tentar capturar aqui, galera! Ai, galera! Galera! Vamos lá, pessoal! Olha o MySpy ali, que bonitinho! Ó, eu não tenho sorte, velho! Vai, mostra aqui, mano, Miguel! Vamos lá, gente! CP 82 no Monkey Foca! Aí, focou, focou! Vai! E... Aí, pessoal! Perfeito, mano! Jogada perfeita! Que lindo! Aí, captura! Vai! Não! O MySpy! Saiu, mano! Fugiram! Fala direito, velho! Tô falando direito! Ai, tá muito amostrado, hein? É, vamos correr daqui, mas senão você acaba... Calma! Calma! E... GG! Corre, corre! Olha, mostra a mim, mostra a mim, cara! É, mano! Bom, gente! É o seguinte! Capturamos, esse é o... Ô, mano, Miguel! Pera aí! Quantos Pokémon já capturamos agora? Espera, espera aí! Foca lá! Vai! Pera aí! Foca! Pera aí! Tem que focar! Não, calma! Calma! Você saiu do jogo! Tem... Tem uma opçãozinha aqui de jornal, acho! É itens? Não! Não é itens! Onde que é o jornal, mano? Aqui! Aqui! Aí, ó! Capturamos Monkey, Dudu e Pincer! Somente! Por enquanto, é o que nós temos! Certo! Mas vamos voltar pra dentro do carro! Vamos rodar na cidade! Ai, meu dedo! Abre aqui, senão me rouba! Tira o dedo da câmera, mano! Por que você põe o dedo na câmera? Eu não tô com o dedo na câmera! Pega o celular, velho! Vibrou já sabe, hein! Vibrou já sabe! Aquela mesma coisa! Vibrou já sabe, hein! Você avisa aí, hein, mano Miguel! Certo! E vamos lá, mano! Ô, mano Miguel! É sério, mano! Eu tô dirigindo! Posso ter esse susto, não! Vamos lá, vamos lá! Bom, galera! Vamos que vamos! Vamos pra praça agora! Deixa eu ver como é que tá aqui! Tem três pokémons perto aí, velho! Pra que você falou assim? Eu não sei! Ó, tem um Diglett ainda que eu não capturei! Tem um outro pintinho aqui também! Eu tô usando a internet novamente do... Ó, tem que pastorar os dois, mano Miguel! Dá conta da câmera, dá conta do... Meu Deus do céu, gente! Calma, gente! Calma! E, pessoal, se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like aí, beleza? Se você for novo, se inscreve aí, beleza? É isso aí, galera! Pra quem é do Rio Grande do Norte e curte Pokémon GO... Exatamente! Já sabe! Me procura nas redes... Olha o cachorro, meu! Me procura nas redes sociais! Ô, que isso! A mulher se assombrou ali, velho! Olha o... O Pokémon aqui, mano! Mano, não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo! Dá que eu tô dirigindo e olhando! Você é muito lerdo, velho! Presta atenção! Aí, eu vou ficar desajeitada, cara! Que isso, que isso, que isso! Calma, gente! Que a gente tá indo pra uma outra praça agora, galera! Que é pra roubar o Wi-Fi! Caraca! Cara, o que eu tenho pra fazer o quê? Não, eu tô falando... Não, eu acho! Ah, mano! Esse cara vem e vai pra contramão! Tu tá ficando doido, meu irmão? E aí, mano, Miguel? O quê? O que apareceu aí? Bosta nenhuma! Poxa, velho! Bosta nenhuma! Não é bosta nenhuma! Ah, essa praça aqui, pessoal! Ah, mano, Miguel! Mas eu não lembro mais a senha pra te passar! Esse é o problema! Ah... Ah... Assim não tem graça! Tá, chegamos! Chegamos! Bom, gente! A câmera... A câmera vai... Vai sair! Beleza? Mas... Mas vai ficar aqui no Pokémon GO! E isso interessa muito! Então... Valeu! Nossa, não fala comigo ninguém! Não quer ninguém falando comigo! Tá bom, mano, Miguel! Tá bom, mano, Miguel! Paz! Galera, é o seguinte! Acabamos de chegar em casa! Estou morrendo de sede! E... Bom, vamos lá! Vamos para a conclusão da noite! Vamos ver o que a gente conseguiu capturar! Nossa, tem um Pokémon aqui! Deixa eu tentar mostrar pra vocês! Mostra aqui, mano, Miguel! Olha só! Foca! Foca! Só um pouquinho de foco! Só um pouquinho... Aí... Ó, tá vendo? Eu acho que é um Venossauro, Ravissauro, alguma coisa do tipo, mano! É um Pokémon muito grande! Isso tudo está nas proximidades da nossa casa até o presente momento! E... É o seguinte, galera! Eu espero que vocês tenham gostado! Né? A gente saiu acho que faz... Nossa! Faz exatamente uma hora e dez minutos! Né? Que a gente saiu! Era oito e meia quando eu disse a vocês! E agora nós estamos chegando em casa! Não é isso, mano Miguel? Isso aí! Bom, vem cá, mano Miguel! Vamos aparecer aqui! Vamos dar tchau pra galera! Bom, pessoal! Espero que vocês tenham curtido demais! Deixa eu ver se tá aparecendo o seu mano Miguel! Aí! Tá aparecendo o mano Miguel! Bom! Foi muito da hora! Muito legal! Na verdade a gente ainda não está acostumado a fazer esse tipo de vídeo! As pessoas ficam olhando e tal! E... Meio que chato aqui! A gente é meio cincheiro, né? Aí se sabe, né? Mano! Tá ligado? Bom, galera! É o seguinte! Não perca! Deixa seu like! E a gente vai continuar trazendo mais Pokémon GO pra vocês! E foi isso que a gente ficamos por aqui, né? Mano Miguel se despede aí da galera! Isso aí, pessoal! Valeu, gente! Até a próxima e fui!